Muito obrigada Sr. Presidente. Portanto, nós estamos basicamente de acordo. Os crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual de menores que hoje prescrevem na prática aos 23 anos deve haver de facto aqui um aumento nesse prazo. As vítimas necessitam, como aliás se vem demonstrando na experiência recente, de um período mais largo de interiorização e de maturação e a vontade de denunciar vem com a maturidade. O Governo, no projeto que aqui propõe, propõe de facto que o momento da contagem do prazo de prescrição possa começar a ocorrer apenas aos 18 anos, o que se traduz na prática de que, em alguns casos, apenas aos 33 anos haverá prescrição, o que significa que há aqui um reforço e isso vai além daquilo que a própria Comissão veio propor, a Comissão independente dos abusos sexuais de crianças pela Igreja, que propôs a data ou a idade de 30 anos, portanto vai-se além. Também se vai além daquilo que é o limite mínimo atual, que seriam os 23 anos, propondo-se os 25 anos, portanto também aqui se vai além e portanto há aqui uma solução de proporcionalidade. A solução de proporcionalidade foi aliás exigida pela Comissão Europeia e portanto há aqui uma solução de proporcionalidade, porque aquilo que se propõe aqui são soluções de humanização e humanidade e de facto estes projetos, ao contrário daquilo que costumam ser os projetos do Chega, que são normalmente inconstitucionais, vão de facto ter em conta esta proporcionalidade no sentido também da humanização. Deixem-me também dizer-lhes que há um estudo que está a ser feito pelo INEE, em colaboração com o Eurostat, relativamente a esta realidade. Para além deste estudo, haverá um estudo também do INEE com a Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens quanto a esta realidade. Chamo também a atenção, e já o disse diversas vezes nesta Câmara, o Governo está a desenvolver a primeira sublima, a primeira Estratégia Nacional de Proteção para as Vítimas de Crime. Nesta primeira Estratégia Nacional de Proteção para as Vítimas de Crime está naturalmente contemplada esta realidade. Relativamente a um último ponto levantado pela iniciativa liberal, o que aqui se pune não é a discriminação e o ódio, o que aqui se pune, desculpem, não são as divergências políticas, o que aqui se pune é a discriminação e o ódio que possa ser provocado pelo simples facto de alguém ter divergências políticas, o que é uma coisa muitíssimo distinta, Srs. Deputados. Muito obrigada. Obrigado.